Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. E começamos o JC com uma novidade. A Escola do Legislativo Giulietta Battistiolli passa a contar com um novo presidente, que é o vereador Adelicel, que já está aqui comigo. Vereador, seja muito bem-vindo. Presidente da Escola do Legislativo, né? Como é que o senhor recebe esse desafio, vereador? É um bom desafio. Primeiro, estar aqui com vocês na TV Câmara é muito bom porque a gente sempre pode explicar o que se faz nessa casa e as pessoas ficarem sabendo. Assumir a Escola do Legislativo nesse momento é deveras importante. Havia uma previsão de que mudaria direção já em março. Eu já fora presidente dessa escola no passado. A gente conseguiu fazer um bom trabalho. Fizemos parceria com a Escola do Legislativo Estadual, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. E a minha ideia é agora, nesse período, agora com a colaboração inestimável que eu vou ter de uma profissional servidora pública, que é a Letícia Cotens, que vai ser a diretora da escola, a gente vai ter condições de buscar essas parcerias. Eu comentava agora com ela que nós temos em Porto Alegre a Observa POA, que é um observatório de questões sobre Porto Alegre e temos já conhecidos ali que trabalham com questões que têm tudo a ver com esse próximo período difícil que Porto Alegre vai ter, que é de sua reconstrução. Nós temos na nossa cabeça, a ideia, e eu já discuti isso com a Letícia, da gente fazer uma espécie de mote, uma espécie de hashtag, caminhos da reconstrução. Aí nós poderíamos trazer pessoas que falariam das suas experiências pretéritas, do que já fizeram, ou do que estão pensando fazer no sentido da reconstrução da cidade de Porto Alegre, que foi muito abalada com essa enchente, com essa catástrofe, esse infortúnio que tem que ser resolvido de uma forma mais inteligente, com pessoas pensando coletivamente. Eu acho que também que o apoio dos colegas para que eu fosse presidente da escola é um pouco porque eu sou um sujeito que tenho opiniões claras, definidas e consigo transitar com todas as outras posições, desde que haja respeito. Eu respeitarei todas as posições, trarei pessoas aqui com as mais variadas posições político-ideológicas, como é a Câmara Municipal, que é plural, e Porto Alegre é uma cidade plural. Como diz o professor Sérgio Gonzaga, Porto Alegre é um caleidoscópio, quer dizer, é uma multiplicidade de etnias, também de interesses, e eu vou brigar bravamente contra a grenalização institucional, mas também político-partidária. Eu não aceito, entende, esse espírito de belicista que nós temos no Rio Grande do Sul, desde a Guerra do Paraguai entre os imperiais e os farrapos, que é uma história mal contada até hoje, talvez a escola possa também trazer luzes sobre esse tema, como também a constituição dos Chimangos e Maragatos com a Guerra Civil de 1893 e depois repetida em 1923. Não há espaço para Chimangos e Maragatos aqui, há espaço para Porto Alegrenses, para Rio Grandenses. E eu evitarei sempre de usar, sempre que eu me der conta, a palavra gaúcho, porque gaúcho é uma palavra que bate muito forte nos moradores daqui, mas na verdade nós somos rio-grandenses. Gaúcho é o homem campeiro das cem fronteiras, de fundo de campo, e talvez nós o transpusemos de forma um pouco equivocada para a área urbana, e isso tem nos trazido alguns problemas que eu considero graves, que é um certo nível de preconceito, um certo grau de autoritarismo. Eu fiz uma reunião dias atrás com o pessoal de Brasília sobre novas tecnologias, e eles começaram com altos elogios sobre o Rio Grande do Sul, sobre a politização, etc. Eu digo, devagar com a dor, é verdade que nós tivemos politização no Estado, acho que o maior nível de politização nós atingimos no século passado com o caso da legalidade, que bravamente Brizola e seus seguidores levantaram a bandeira da democracia, isso foi muito importante, isso nos deu um parâmetro diferenciado. Neste século nós iniciamos com os grandes fóruns sociais mundiais, que foi um diferencial. Nós tivemos também uma sucessão de governos por 16 anos do Partido dos Trabalhadores, aí mesmo pessoas ligadas a esta posição político-partidária, que no caso é a minha, e que, equivocadamente, achavam que Porto Alegre era uma cidade vermelha. Não, é uma cidade de tricolor, que tem gremistas, é uma cidade de vermelho, vermelho e branco, porque é do Internacional, mas não podemos esquecer que o glorioso Zequinha é o meu time de coração. No passado nós tivemos o Renner, nós tivemos outros times de futebol muito importantes, como o próprio Cruzeiro, que o nosso saudoso escritor do Bom Fim, o nosso... É muito nome para lembrar. O nosso escritor, torcia para o Colosso da Montanha, torcia para o nosso Cruzeiro. Então, devagar com a dor, a Escola do Legislativo, a depender de mim, eu creio que também, a depender da diretora, da equipe, que a gente já conversou um pouco, ela tem que representar um pouco daquilo que são os 36 vereadores, o que é a Câmara Municipal e o que é Porto Alegre. Mas nós vamos combater o sectarismo e a intolerância. A importância da Escola do Legislativo nessa preparação dos servidores, na preparação, muitas vezes, da comunidade que é convidada para participar dos eventos, dos cursos. Então, é importante a gente relembrar esse papel. Nós pensamos, inclusive, nós já tivemos aqui um telecentro que recebia pessoas das comunidades. Todo mundo acha que nós estamos num primeiríssimo mundo, porque nós estamos aqui no centro histórico, em direção à Praia de Belas, em direção à Cidade Baixa. É uma doce ilusão. Nós temos aqui na frente da Câmara a EPA, a Escola Porto Alegre, que é uma escola que atende moradores em situação de rua. Essas pessoas não têm os meios telemáticos. Então, nós vamos repensar isso junto aqui com a presidência, com o vereador Mauro Pinheiro, que é o presidente atual, com a mesa diretora, uma retomada, talvez, de um telecentro. E eu escutei uma pessoa que está terminando um TCC, na área do direito, na preparação da Câmara de Vereadores, dos vereadores, para se comunicar com o povo. Porque há aqueles que acham que tem uma conta no Instagram, e que tem alguns milhares de seguidores, acham que estão atingindo o povo. Em primeiro lugar, se você não tiver uma seleção, você tem gente das Arábias te seguindo. Isso não diz absolutamente nada. Eu quero saber se, quando nós estamos falando, se eu estou falando com alguém lá do recanto do Sabiá, a parte talvez mais proletarizada e pobre da cidade, com alguns quistos que nós temos na Bom Jesus, ou está falando lá na extrema, lá na Zona Sul, também alagada, e que aqui, nesse período, foi totalmente esquecida. A Vila dos Sargentos ficou debaixo d'água. Eu visitei o pessoal na Restinga, o Beco do Salso, desculpa, o Arroio do Salso. Ele transbordou, arrasou as margens, eu fui lá, fiz vídeos. Assim como também na divisa entre a Ípica e a Aberta dos Morros, nós temos um problema gravíssimo de alagamento. A água entrou na maioria das casas. Isso poucos ficaram sabendo, porque o infortúnio foi tão grande no Rio Grande do Sul, que a parte sul de Porto Alegre foi praticamente esquecida. Nós temos canais completamente assoreados e nós começamos um processo muito forte de trabalhar também aquela comunidade. Então, aqui, na Escola do Legislativo, a minha função, ela extrapola muito a função do vereador estrito-senso. Não deixo de ser um vereador, preocupado com todas as questões da cidade, mas eu também penso em começar já a preparar a cidade, a Câmara de Vereadores, para a revisão do plano diretor. O governo municipal disse que após as eleições virá a primeira proposição do plano diretor. Nesse primeiro semestre, nós tivemos aqui a presença da Prefeitura, através do secretário Germano, que apresentou algumas notas do plano diretor, mas o plenário estava completamente esvaziado. Eu me senti mal, porque vinha uma pessoa da Prefeitura para dizer que o plano diretor, que depois da lei orgânica, a lei mais importante que tem, e hoje é mais importante, porque vai mexer com a cidade, porque uma coisa era antes da catástrofe. Agora, nós vamos ter que ver todo o redesenho da orla, nós vamos ter que ver todo o redesenho dos arroios, que a gente viu também, não só a fúria do arroio do salso, que eu mencionei, o arroio em moinhos, que ninguém sabe qual é, mas eu vou citar, aquele que desce lá do Partenão, passa pelo campo da Tuca, na São José, é um arroio violento, porque ele tem uma caída muito grande, para chegar até o Ipiranga. Mas nós também tivemos um problema na barragem da Loma do Sabão, e ali é perigoso, porque é uma barragem que nós precisamos ter um processo de discussão ambiental, porque a barragem, ela cria algo que a gente chama de marrequinha, que é uma plantação que dá sobre a água, e muitas vezes ela causa uma certa barreira. Então, já houve transtornos muito grandes, também na água que desce da Lomba do Sabão, que vem também do arroio Taquara, que é outro arroio que desce da Lomba do Pinheiro, entre vários arroios, porque as pessoas têm que se dar conta que o Rio Grande do Sul, ele é um estado acidentado, e os nossos rios e arroios, eles normalmente são em calha, o Jacuí, por exemplo, começa a 390 quilômetros de Porto Alegre, em Mato Castelhano, e ele vem recebendo água, 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 até chegar aqui, que é o mais caudaloso que entra no Guaíba. Além do Jacuí, nós temos o Gravataí, que é quase que um rio de pouca fundura, tanto que ele alagava no passado, incrivelmente, a cidade de Porto Alegre, tanto que ali onde está o aeroporto atualmente, onde é a Sertório, era um alagadiço, que se chamava Várzea do Gravataí. Tem uma rua ainda no bairro São João que se chamava Gravataí, não é fortuito isso. E depois nós temos o Sinos, que mostrou a sua violência. Você falou há pouco da sua cidade de São Leopoldo, ele veio fazendo estragos, estrago muito grande, que foi feito na Santo Afonso, em Novo Hamburgo, ali em toda aquela beirada em São Leopoldo, e depois a forma violenta como entrou na cidade de Canoas, atingindo mais de 60 mil pessoas, e o Caí. O Caí também, as pessoas não têm, às vezes, uma ideia, mas ele nasce lá na Serra, para cima de Canela, e é um rio que recebe muitos outros afluentes, era um rio incrivelmente navegável. Aí vai ter uma discussão agora, que eu vou tentar trazer para cá, vou tentar achar o... se chamava Hidrovia do Mercosul, um estudo feito em 2014, no governo do Estado, e eu estou tentando achar, inclusive quem fez esse estudo, que eu conheço, que é um engenheiro, para trazer aqui, para fazer uma discussão sobre a questão da navegabilidade das nossas áreas, sejam de rio. Hoje tem uma discussão novamente, se o Guaíba é um lago ou é um rio. Tem um declive que nunca tinha me dado conta dessa questão, e a questão da Lagoa dos Patos. Ou seja, assuntos não faltarão. Pois é, e que tanta gente, tantos animais sofrendo, que a gente consiga se reerguer, né? Mas quase chegando ao finalzinho da nossa conversa, falando sobre a Escola do Legislativo, além do chapéu do senhor, qual que é a marca registrada que o senhor deve deixar nesse ano de trabalho aqui na Escola do Legislativo? Não faltará cafezinho. Vamos cuidar do cafezinho na nossa escola, que sem café a gente não funciona. O chapéu, eu acho que já são mais de 30 anos, chegando perto dos 40 que uso chapéu. Levei uma sapecada num evento no interior, e de lá para cá eu uso o meu Panamá quando é quente, o meu chapéu de feltro nos dias frios. e eu acho que a outra marca é uma questão de muita busca de aglutinar pessoas, de juntar energias, muitas forças, trabalhar com todos os servidores da Câmara, porque eu acho que sendo a escola do Legislativo, eu vou buscar o conhecimento, expertise em cada área, já faço um desafio para vocês aqui da TV Câmara, que alguém possa fazer um balanço desse tempo. A gente já fez um programa aqui com o Clóvis Engelfrits, com a família do Clóvis Engelfrits, o pessoal que trabalhou com ele, que foi o fundador da escola, foi nos anos 90, e talvez fazer uma conversa com alguns que passaram aqui, eu me lembro a Simone Feltz e outras pessoas que já passaram por aqui, que pudessem trazer um pouco do ensinamento para que servirá a TV Câmara agora nos caminhos da reconstrução. Porque eu acho que é um mecanismo de comunicação muito importante, de fácil acesso hoje pelos meios telemáticos que a gente tem, porque não é só mais um canal, são vários os canais, as redes sociais, enfim, vão aglutinar muita gente aqui na Câmara, eu espero ser um polo aglutinador. Então, vereador, muito obrigada pela participação, parabéns pela presidência que assume agora na Escola do Legislativo, parabéns também a toda a equipe diretiva e também a equipe que vai assumir esse desafio junto com o senhor. Obrigada por participar e obrigada por esse reconhecimento que o senhor sempre tem conosco aqui na TV Câmara. Obrigado, estou à disposição. Então, esse foi o vereador Adelicell que assume a presidência da Escola do Legislativo neste ano. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri